Vamos embora pra fazer de briga? Fumar, nós já fumemos Mas comer que é bom, nós ainda não comemos Bora comer, gente, bora comer, gente Tem um postinho de conveniência ali na frente Bora comer, gente, bora comer, gente Depois que a gente come, nós vai dormir contente Bora comer, gente, bora comer, gente Tem um postinho de conveniência ali na frente Bora comer, gente, bora comer, gente Depois que a gente come, nós vai dormir contente Bora comer, gente Bebendo, nós já bebemos Fumar, nós já fumemos Vamos fumar Tá cedo, viu, Mãe? Bora comer, gente Se vocês gostaram, comenta aí Troca uma ideia Quem não viu ainda, tá lá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer Mandar um abraço pra galera veterinária de Londrina Que já mandaram mensagem, falando que gostaram Da bora comer, gente Essa é a música da moçada Pera aí, gente, que eu vou voltar aqui no estádio Tivemos problemas técnicos Tivemos 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 Tivemos